Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem nos assistindo, hoje eu tenho um assunto muito importante, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, muita gente me mandou e-mail, me mandou mensagens pelo face, me mandou mensagens pelo WhatsApp, para mim falar sobre pedras aquecidas, e por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Primeiro detalhe, aqui na loja as pessoas às vezes aparecem com animais e acabou de comprar um animal, não tem a estrutura para o animal, então ele quer levar na hora a estrutura, então não dá, para você montar um terrário decorado, iluminação, tudo, leva um tempo, entendeu, então, e às vezes até um tempo elevado, porque às vezes o cliente quer uma coisa que a gente não tem estoque, a gente tem que solicitar para o nosso fornecedor, então o que acontece, às vezes as pessoas compram iguana e não tem onde colocar, e compra só o terrário, a gente tem que montar ainda e tudo mais, quer levar na hora, porque eu percebi uma coisa, aqui no Brasil é assim, a pessoa primeiro compra para o bicho, não tem onde colocar e quer rapidamente arrumar a estrutura para o bicho, então o que acontece, às vezes a pessoa leva o terrário e aí dois dias, três dias a gente vai na casa do cliente e conclui o trabalho, montar, decorar, iluminação, instalação, e o que acontece, sabemos que os répteis são animais de sangue frio, então eles precisam de fontes externas de calor para se aquecer, e aí às vezes o cliente não tem alternativa, ele leva uma pedra aquecida, ali fica um, dois, três dias, e aí a gente vai lá e o que precisa de pedra aquecida, só que a gente vai, não vai jogar a pedra fora, deixa a pedra lá dentro do terrário, mal não vai fazer, esse é o foco desse vídeo, entendeu? Então montamos o terrário de um cliente nosso, uns dias atrás, um tempo atrás aí, e postamos o vídeo lá no Facebook, e o que que acontece? Lá saiu na foto a pedra, me bombardearam que pedra aquecida não é para iguana, e comentários como que uma empresa que trabalha com répteis e anfíbios usa pedra aquecida no terrário de iguana, gente, pedra aquecida, se você colocar no terrário de iguana, mal não vai fazer, gente, é isso que eu quero dizer, a pedra aquecida também não é bom para o bicho, porque também queima, gente, pedra aquecida de marca, não queima seu bicho, agora se você comprar essas pedras aquecidas feitas em furo de quintal, que as pessoas usam resistência de frigorífico, aquecedor de aquário, tem gente que usa até lâmpadas incandescentes quentes dentro de uma resina ou dentro de até de cimento mesmo, para fazer pedras aquecidas, entendeu? Isso aí vai queimar seu bicho, a temperatura às vezes também é, muito provavelmente, é acima do recomendado, gente, pode sim usar, pode ou não pode? Pode sim usar pedra aquecida no terrário de iguana, entendeu? Tem gente que vem aqui e está com 3, 4, 5 meses com iguana dentro do terrário somente com a pedra aquecida, e aí? Só que quando nos procura já é em último caso, o animal já está todo debilitado, entendeu? Então pedra aquecida dela não é para iguana, ela é para répteis terrestres, terrícolas, então o que que acontece? Pedra aquecida é mais indicada para teiu, fogona, chibóia, alguma espécie de píton, entendeu? É... Outros lagartos aí que são lagartos terrestres, outros répteis, então o que que acontece? Gente, pedra aquecida só se for de marcas confiáveis, pedras aquecidas de marcas elas não queimam, entendeu? E se você comprou um iguana, tem um iguana, e você tem uma pedra aquecida ali, lógico que ela vai quebrar um galho, vai quebrar um galho não, ela vai sair para quebrar um galho, só que depois que o terrário estiver montado, e aí? Você vai jogar fora não, pode deixar lá dentro, não tem problema nenhum, entendeu? Então o que nós temos no Brasil aqui é um monte de savichão que começaram no hobby ontem, entendeu? E quer dar uma de entender, que entende, que entende... Gente, lembrando, pedra aquecida ela é complemento, eu já fiz um vídeo, eu falei, um vídeo que eu fiz um tempo atrás, eu falei, pedra aquecida ela é complemento de aquecimento, ela não é a fonte principal, a fonte principal é lápis, por isso que eu estou falando, é... Se você tiver uma iguana ali, um terrário de iguana, se você tiver uma pedra aquecida, você pode deixar lá dentro, tanto que tem terrários aí que eu vou fazer manutenção, e a pedra está dentro, às vezes o bicho nem está lá na fonte de aquecimento, que seria a lâmpada, ele está lá em cima da pedra, serve também, não é necessário, mas mal não vai fazer, quem dizia muito isso, para mim, era o Alessandro Bigeni, o médico veterinário, entendeu? Quando ele montou a clínica dele, acho que a maioria das pessoas do hobby conhece ele, então a gente comentou sobre isso, entendeu? Então quem conhece o assunto sabe do que eu estou falando, mal não vai fazer, pode sim usar, agora gente, por favor, não use pedras aquecidas caseiras, entendeu? Esse é um hobby que está entrando de maneira errada, entendeu? As pessoas no Brasil, quer improvisar, quer economizar, quer isso, quer aquilo, então isso gente, sai fora, entendeu? Simule o ambiente, quanto maior a simulação de ambiente, longa vida terá o seu animal e longa vida que condiz com a espécie, isso que é o mais importante, viu gente? gente, ah, mas eu tenho meu bicho ali, é, 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 só tem uma pedra aquecida, é errado gente, gente, colocar uma pedra, tem gente que acha que a vida do bicho é só uma caixa de vidro ou de madeira ou de plástica e coloca uma resina quente lá dentro, acha que é a vida do bicho, não gente, precisa de simulação de ambiente, entendeu? Tem criadouro no Brasil, criadouro, eu tenho isso como prova, tem criadouro no Brasil que as pessoas estão comprando lá e eles, eu não vou citar, mas eles estão dizendo assim, que o, que a serpente, que o, 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 o lagarto só precisa da pedra aquecida, agora eu sei porque eles estão dizendo isso, eles sabem que não precisa, porque se eles disserem para os clientes que o cliente precisa de uma estrutura disso, precisa daquilo, entendeu? Vai encarecer mais ainda o animal por causa da estrutura, e aí o que que acontece? O lojista vai achar que o, que o cliente não vai comprar o animal porque vai ter um gasto extra após a compra, então ele diz que o animal não precisa de nada, somente de uma pedra, engano gente, viu? Eu fiz integração na Raga, hein? A Raga é fabricante da Exoterra, a Exoterra é praticamente um laboratório que investe em pesquisa científica em relação a biologia dos répteis, entendeu? Então quando foi para mim trabalhar com os produtos da Exoterra, veio um representante lá do Canadá, entendeu? Para que a gente pudesse fazer a integração, entendeu? A gente conversamos sobre muitas coisas, sobre pedras aquecidas, sobre iluminação UVB, entendeu? Então no Brasil é tudo errado, é tudo improvisado, entendeu? Então gente, não compre pedras aquecidas feitas em fundo de quinsal, compre pedras aquecidas de marcas, principalmente Exoterra ou Zomédia, entendeu? Essas sim, que produzem os produtos aí, eles tem uma estrutura, eles tem herpetólogos, entendeu? Fazem pesquisas de campo, entendeu? Para descobrir o que os animais precisam, quais são o comportamento do animal, entendeu? Então para que eles possam fabricar os produtos e simular o ambiente da melhor forma possível, entendeu gente? Então gente, pode-se usar pedra aquecida em terrário de iguana sim, se está sobrando lá uma pedra aquecida, pode colocar que mal não vai fazer. E eu estou dizendo isso gente, porque faz tempo que eu estou no hobby, entendeu? Isso é minha paixão, répteis e anfíbios é minha paixão, quem me conhece sabe, entendeu? Eu amo os répteis e anfíbios, entendeu? Tanto que eu vivo disso, entendeu? Então gente, pedra aquecida de marca não queima gente, o que queima são pedras aquecidas caseiras. Tem gente aí tão louco que está dizendo que as pedras aquecidas caseiras são mais eficientes do que as de marcas, olha a loucura, entendeu? A gente está vendo coisa que está totalmente errado, então eu estou fazendo este vídeo para quebrar esse tipo de problema. Então gente, é isso que eu tenho para dizer, entendeu? A pedra aquecida, lembrando, de marca gente, pedra aquecida de marca, essas não queimam o seu animal, entendeu? Quem estiver dizendo aí com a pedra aquecida da Exoterra ou da Zomédia queimam o animal é mentira, entendeu? Eu já falei antes, eu volto a falar, as pessoas usam aí, nas pedras aquecidas caseiras é resistência de frigorífico, é aquecedor de aquário, aquecedor de aquário precisa estar submerso para ele ir resfriando, imagina ele preso dentro de uma resina ou mesmo no cimento, que é o que eles usam aí. Tem pedra aquecida caseira aí, gente, que eles pintam para ficar com a aparência realista de rocha, que começa a esquentar até a tinta fica preguenta, entendeu? Tem gente que usa lâmpadas, lâmpadas incandescentes dentro de resina, dentro de cimento para aquecer os animais, imagina, qual a loucura? Vai resultar em efeito negativo, gente. Então é isso, gente, é o que eu tenho para dizer e volto a ressaltar, tem muita gente que vem aqui na loja, quer o terrário montado, quer levar, não, não dá para montar às vezes nas prestes, tem gente que vem daqui 5 horas e quer levar o terrário no fim da tarde, entendeu? 5 horas já é o fim da tarde, ele está com o animal dele, ele precisa colocar, o que ele faz? Ele leva o terrário e leva uma pedra, às vezes ele está com uma iguana e leva a pedra, aquela pedra vai quebrar um galhão, porque não tem a estrutura ali montada ainda, então 2, 3 dias ali a gente vai na casa do cliente, vai e monta, entendeu? E o que a gente faz depois que o terrário está montado, vai tirar a pedra, joga fora, não, deixa a pedra lá para complementar o aquecimento, entendeu? Então é isso, gente, dá para usar pedra no terrário de iguana? Dá sim, sem problema nenhum, entendeu? E pedra só se for de marca, entendeu, gente? É isso que eu tenho para dizer, tem muitos sabichão aí que começou no hobby ontem e fica falando coisa, coisa para dizer que entende, vai olhar a estrutura do seu animal. Tem gente que também diz assim, ah, eu criava isso, criava aquilo, eu só usava pedra, então eu crio isso, crio aquilo, eu só uso a pedra. Gente, isso é uma tortura para o bicho, isso é uma judiação, o ambiente do animal tem que estar simulado, com aquecimento, entendeu? Iluminação e radiação e umidade, dependendo dos requisitos da espécie, gente, entendeu? Então, quanto maior a simulação de ambiente, longa vida terá seu animal, entendeu? E vai atingir uma expectativa de vida aí que condiz com a espécie. É isso que eu digo, gente, nada de improviso, é que a gente não usa nada de improviso, tanto que quando vamos vender um terrário, a pessoa, ah, quer com os acessórios e tudo mais, a gente tem, a gente dá três opções, um terrário básico, um terrário mediano e um terrário praticamente completo, entendeu? Por quê? Porque a gente não quer improvisar, ah, fiz o básico, depois você vai acrescentando as outras coisas, entendeu? Então é isso, gente, é melhor do que você usar coisas improvisadas. Aqui a gente só trabalha com coisas que geralmente tem marcas, que são produzidas praticamente em relação à biologia dos répteis, entendeu? Então é isso que eu tenho para dizer, gente. Eu fiz esse vídeo aí, estava sendo muito cobrado aí, mensagem de tudo quanto é lado, para mim falar sobre pedra aquecida, e aí chegou o momento que eu fiz agora, viu, gente? Então é isso que eu tenho para dizer. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, dá um like, entendeu? Curta a nossa página no face, que aí você vai poder estar aí recebendo aí informações em relação ao manejo de répteis e anfíbios que você vai poder usar aí e manter seus animais aí em segurança, tá bom, gente? Então é isso que eu tenho para dizer, entendeu? Eu agradeço aí vocês por estarmos assistindo aí, por estar seguindo aí a gente, e é isso aí. Um abraço, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.